e fala galera aí aí como é que vocês estão aqui com meu brother david aqui na frente a gente está na última missão da operação teia fragmentada certo detalhe vou mostrar pra vocês na superação o modo difícil o hard do hard e vou mostrar vocês também como pegar as três moedas que vocês vão encontrar ao longo do caminho tá e consegui assim cinco mil pontos de bônus na pontuação pra ativar o modo difícil vocês têm que vir aqui tá vocês vão subir aqui nesse carretel e vão dar aquela voltinha pra cá aí aqui vocês vão entrar e ativar o modo difícil certo clicando aqui look for a challenge tuff e agora eu ativei o modo difícil meu parceiro o til aonde a graça bs está av니다 com modo difícil pegou as vidas pegou pistola linha Fica mais bonito no vídeo Esse segundo é sempre pior de ver, velho Enxergar, miserável Vem entrar em mim Meu Deus Só dependendo do que esse vírus faria se ele fosse lançado em um centro de população GG Dois de dano só Galera, porque que a gente matou esses turrets aqui? Por causa da primeira moeda Primeira moeda aqui em cima E agora o caminho está livre para a gente partir a milhão para o bunker da Fênix Onde está essa luzinha piscando aí Se vocês tiverem dificuldade de achar o lugar no início Quem não jogou ainda É só ver onde está a luz vermelha piscando ali Não é a casa das primas, tá? É É O bunker da Fênix O bunker da Fênix O bunker da Fênix O bunker da Fênix Opa, sem spoilers, sem spoilers Vamos lá Ah tá, o adesivinho do taco, camiseta do taco aqui Nem percebi, salve taco Acho que vai ser meio difícil ver esse vídeo, mas salve mesmo assim Embaixo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Cola na parede, cola na parede da direita aí, que os caras de cima não acertam Olha os caras ruxa aí, viu? Mais um Mais que já estou com a minha nojenta na mão Já larguei aquela MP7 Pronto Prefare da pega Prefare aí Caralho, tinha mais um, quase morro Calma, pô Tem bala aqui Tá com um quadro de vida Usa uma vida Não, não vai, não avança não, não avança não, não avança não Usa uma vida e vem pegar outra aqui Tem uma aqui Tem uma vida e uma flash Nem tem ninguém lá embaixo Não, por enquanto não Vai ter agora de novo, essa parte é o barril Tá vindo Quatro ainda Tem quatro vivos Cuidado que você pode tomar das costas aí Que roubo, velho Mais um Peraí, peraí, peraí Vem pra cá Mas ele é aqui, tá ligado, né? Passou, grandão, viu? Tá vindo aí, mini Tira de costas aí, pra você Tira fora, tira fora Nice Ao invés de pegar bala pra desert A gente pega desert 9 que tá full Tô ligado, já peguei Taca o quanto de colete aí? 105 Galera, é tensa aqui a parada Esse aqui é molinho, não é que não é Na direita, na direita Ah, não, aqui não Elevador Vou guardar bem aqui, peraí na hora de sair, viu? Tem um smoke Pronto Cuidado que o cara pode cair aí, viu? Tira a cara, tira a cara Bora, 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 bora Smoke vaza Bora XC2 aí O tempo é nosso, parceira Meu amigo, quem não pensava que você ia escapar, viu? Eu pinei ali, não é? Eu sei que ele tava na minha frente aqui, tá? As balas vão entrar no corpo dele Nível hard, galera Nível hard Parece mistério, mas não é não Tá bagaceira, parceira Eu tô ligado Vamos lá Agora é hora do detalhe da parada Da bagaça Não tem nada não A gente vai passar GG Cuidado com a queda Galera, a dica dessa queda aí Pra você não sofrer dano É você pular sem pular Você só anda rápido Então vamos lá Assim quando a moeda tá perto aqui Certo? Let's go Não tem nada com a moeda Não tem nada com a moeda Não tem nada com a moeda É isso que eu ia falar agora, parceira. Vem aqui na direita. Relaxa, 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 tem uma vida aqui, calma. Tem uma vida aqui, rápido, rápido que vai abrir a porta. Boa garoto. Nice. O colete tem quanto aí, velho? 60. Pega aqui um colete. Tô com 30 de vida, bora. Volta, espera. Nice. Bora, vocês vão ficar mocados, eu vou descer. Calma, deixa eu ir primeiro. Vai lá que você tá com mais vida. Certeza que tem aqui em cima, velho. Tava mirando em você por baixo do chão. Peguei uma vida e me curei aqui, velho. Tava com 30. Pode pegar aí, tô full. Vou pegar a moeda lá. Agora. Você que vai abrir a porta aí que eu tô mirado. Beleza, beleza. Agora vocês já sabem onde é que está a segunda moeda ali. Deu bom. Tu abre e eu já vou estar aqui. Tu abre e vai para a direita. Tama. 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 Boa, boa. Uh. Perfeito. Pra cá, pra cá. Pra onde vai? Nice, bebê. Nice, bebê. Ah, só não tem o kit, mas beleza. Tá safe. Olha só. Lá só tem um R8, deixa lá, né? Isso. Colete é seu, o vídeo é minha. Beleza. Tô com 130 de colete. Eu, 180. Ah, tá nice. Véi, nível R8, vocês estão vendo aí para esse item, mas é R8, passei, R8. Tô lá, abro, relaxe. Boa. Supec aí. Vou ver pra um. Tem um lá em cima. Tem um aí, ó. Logo aí. Nice. Agora é o barril, bora. As guarda. Fica aí, fica aí, fica aí. Pô, metei uma gaia lá, velho, no pé dos caras. Vou pegar munição. Vai, vai. Vou meter uma gaia no pé dos caras lá. Meu Deus. Tão vendo. Chama atenção aí. Grandão? Não sei. Tô escutando passos. Tem bala lá ainda? Sobrou bala lá? Acho que sobrou uma. Sei lá. Pera aí. Foi só daquela vez que bugou e veio três mesmo, velho. Olha que vacilo, velho. Os passos eu acho que é lá na sala. É, aquele lugar lá em cima. Eu tô com 40 de vida, meu bem. Deixe que eu abro aqui. Vai lá. Uai. Voa passarinho aí já, passando direto. Entra aí. Aqui é a terceira moeda, galera. É a terceira e última. Para a nossa alegria. E essa parte aqui, ó, velho. Não sei se você reparou. É de onde foi feita a primeira missão. Aquela parte que vinha um monte de gente da faca e tal. Foi tudo escuro. Sim, sim. Já tô chegado, bebê. Tá com quanto de colete? 174 e 40 de vida. Então eu vou pegar. Cuidado do senhor. E a vida é sua. E a vida é sua. É tudo por nada. Eu não vou ser tomado. Não vou ser tomado. Não vou ser. Mato carovo. Como assim? Eu não acredito. Droga. Aham. Eu não acredito. Farsante. Onde será que ele está? Olha. Um botão debaixo da mesa. Meu Deus. Caralho. Mas quem diria, viu? Que sacaninha. Com essa parte aqui, vai vir dois caras daqui de cima. Ah, sim. Verdade, eu esqueci. Um lá fora. Pega o Takaí. Tá gravando. Então tá beleza. Deixa a K aqui em cima que a gente pega na saída. Sim, tô ligado. Nem piscou. Vou bangar uma lá embaixo. Não pode dar a cara. Cadê a outra K? Não sei. Tu não pegou as pontas pra ir toda a caixa, doido. Aí, bebê. Perfect. Eita. Eu achei que tu ia morrer no helicóptero. Deu bom, galera. Deu bom. Mais sim. Nível hard. Perfect. 100 mil pontos. É nóis. Tá, agora bora ver essa moedinha diamantada. Não é nem platinada. Diamantada. A gente ganha 25 mil pontos de bônus só por ter cumprido no nível difícil. Massa demais. Massa demais. É nóis. Aí, galera. Olha como vem. Olha como vem. A moeda diamantada da operação. Recompensa mais que merecida depois de passar nesse negócio no modo hard do hard do hard. Mais que merecido, né? Espero que vocês consigam também. Deixem aquele comentário massa aí pra fortalecer. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Se não tiver inscrito, chegou aqui de paraquedas, se inscreve, fortalece. Vocês vão estar me ajudando demais, tá? Tamo junto.